Olá, segundo ano, como estão meus amores? Vamos lá, quem aí está ansioso por mais um momento de muita aprendizagem? Então vamos lá, vamos começar? Olha só, a nossa aula de hoje é na área de linguagens e o nosso tema é produção de texto reescrita. Tá, então vamos lá, vamos começar? Era uma vez. Então, olha só, a Pró já trabalhou com vocês, já falou sobre essa expressão, era uma vez. E olha lá o nosso desenho das fadinhas. Então, era uma vez é uma expressão que nós utilizamos para marcar o tempo nas histórias, principalmente nos contos de fadas. Então, a gente vai agora fazer a leitura de mais um conto de fadas, tá? Que a Pró separou, para contar para vocês, mas essa leitura vai ser uma leitura diferente. Nós não vamos utilizar livro, nós não vamos utilizar vídeo, tá? Então a Pró é que vai narrar a história. Olha, eu que vou ser a narradora da história. Lembra que a Pró falou que todo texto que conta uma história, certo? Todo texto narrativo tem um narrador, então eu que vou narrar a história e vocês vão ver as imagens passando aí na tela de vocês. Então, presta bastante atenção, fica ligadinho, tá? Qual será essa história que a Pró trouxe hoje? Então, trouxe uma história bem legal, tenho certeza que todos já conhecem. Então, vamos lá? Olha lá a surpresa, hein? Era uma vez a Bela e a Fera. Olha lá, quem já conhece essa história? Então, vamos começar? Então, olha lá, a Pró vai começar. Estão ouvindo a musiquinha que é tema da história A Bela e a Fera? Então, vamos lá. Era uma vez um príncipe muito arrogante, muito orgulhoso. Ele não sabia o que era o amor, ele não tinha compaixão pelas pessoas. Ele não era solidário. E, um belo dia, esse príncipe estava oferecendo um baile no seu castelo. Até que, de repente, chega uma velhinha. E essa velhinha pede ao príncipe para ficar no seu castelo também participar do baile. Em troca, ela daria ao príncipe uma rosa. Mas, o príncipe não aceitou o que ele iria querer logo na rosa de uma velhinha. Então, a velhinha, que na verdade era uma bruxa, ficou muito chateada. E acabou jogando ali um instrumento no príncipe, fazendo com que ele se transformasse em uma fera. E a velhinha falou que, para quebrar a maldição da rosa, apenas quando o príncipe conhecesse o verdadeiro amor, isso seria possível. Bom, alguns anos se passaram e um homem, um senhor, passava por ali, certo? Até que, ele viu um belo pé de rosas. E, como ele tinha uma filha muito bonita, chamada Bela, ele resolveu colher uma rosa e levar para sua filha. Porque ele trabalhava viajando, ficava muito tempo fora de casa. E a menina era muito bondosa, cuidava dele. Então, ele resolveu levar uma rosa para a filha. Mas, quando ele estava colhendo a rosa, surgiu a fera e falou, Quem ousa colher as minhas rosas? O homem, então, explicou a situação. Mas, a fera não quis saber. E disse que o homem ficaria preso com ele para sempre no palácio. O homem, então, pediu para ir em casa, se despedir da filha e voltaria para ficar no castelo com a fera. Mas, a fera teve uma outra ideia. Disse, você pode ir para casa, mas a sua filha vem ficar no seu lugar. No início, o pai da Bela não queria aceitar. Não queria que a filha ficasse no castelo junto com uma fera. Mas, Bela, sentia culpada pelo que aconteceu. Então, ela resolveu aceitar. Bom, as pessoas que estavam no baile, na noite em que o príncipe foi encantado pela bruxa, também ficaram encantadas. Então, cada um se transformou ali em um objeto, que é o objeto que eles trabalhavam. Então, quem trabalhava na limpeza do castelo se transformou ali em espanador. Olha lá o espanador. Quem trabalhava aí, na cozinha, se transformou em xícara, se transformou em panela. Com a chegada de Bela, esses objetos, que eram pessoas encantadas, ficaram aí muito felizes, pois era a chance que a fera tinha de conhecer o verdadeiro amor e quebrar o encantamento, não só da fera, como de todos eles. Então, eles começaram a pensar o que nós podemos fazer para ajudar a Bela e a Fera a se aproximarem. Eles pensaram, pensaram e resolveram organizar um jantar. E aí, a partir desse jantar, eles iriam se aproximar para quebrar a maldição da Rosa através do verdadeiro amor. Então, a Bela e a Fera foram jantar e também dançaram a noite toda. Mas naquele vilarejo havia um homem que não gostou nada, nada da história, porque ele era apaixonado pela Bela e ele queria se casar com ela. Então, ele resolveu invadir o palácio e lutar com a Fera. A Fera era muito valente, lutou o quanto pôde, mas acabou sendo ferida por aquele homem. Então, a Bela ficou desesperada quando viu a Fera machucada. E foi aí, nesse momento, que a Fera revelou para a Bela que amava muito ela e ela também revelou para a Fera que amava muito ele. Nesse momento em que a Fera conheceu o verdadeiro amor, o encanto foi quebrado e ele voltou a ser um príncipe. Olha lá! Ele voltou a ser um príncipe. Então, ele pediu a Bela em casamento. Eles se casaram e a Bela foi viver com o príncipe lá no castelo. Todas as pessoas que haviam sido transformadas em objetos também voltaram, olha lá, a ter a sua forma humana. E eles viveram felizes para sempre. E aí, segundo lá, não gostaram da história? Linda, né? Bom, a Bela e a Fera é um dos contos de fadas mais conhecidos, mais tradicionais. É uma história que fala de princesa, de príncipe, de bruxa, de encantamento. Enfim, e observem também que o príncipe, ele era muito valente, né? Mesmo ali quando ele estava como fera, ele lutou bravamente para não perder a Bela. Então, vamos lá? Agora a gente vai fazer uma atividade aqui sobre a nossa história do dia. Então, qual foi o título do nosso conto de fadas? Quem aí do segundo ano lembra? Conta aí para a pró. Muito bem! Olha lá! A Bela e a Fera. Observem que nós estamos aí utilizando a letra cursiva, tá? E aí você pode me questionar. Pró, porque a gente tem aqui a Bela e a Fera. A gente tem aqui o A maiúsculo, o B maiúsculo e o F maiúsculo. Principalmente o F, que está em uma palavrinha lá no final da frase. Olha só! O A aqui está maiúsculo porque é o início da frase, tá bom? Então, é a primeira letra, ela realmente tem que estar maiúscula. O B aqui está maiúsculo porque é o B do nome da Bela. Bela era o nome da menina. E nós já vimos que nome de pessoas nós escrevemos com letra maiúscula. Assim como Tainá, assim como Pedro, assim como Michele, tá bom? Então, nós vamos sempre escrever com letra maiúscula. O nome dessa menina era Bela. Então, escrevemos com B maiúsculo, tá? E o F aqui também está maiúsculo porque é o nome da Fera, tá? Essa Fera, quando o príncipe se transformou em Fera, a Fera não tinha um nome. O nome dela era Fera, tá? Ele era chamado de Fera. Então, como era o nome dele, nós escrevemos aqui também com F maiúsculo, certo? Olha lá, cite os momentos mágicos da história. Então, quais foram os momentos mágicos da história? O primeiro, ó, foi quando a bruxa enfeitiçou o príncipe e transformou ele em Fera. E o segundo foi quando Bela quebrou o feitiço com seu amor, tá bom? Agora, aproquei que vocês façam a reescrita dessa história, tá bom? Vocês vão fazer essa reescrita como vocês lembrarem, tá? O que tiver aí na memória de vocês. Então, olha lá, contar a história como está na sua memória, mesmo que você não lembre aí de todos os detalhes. Você vai colocar aí na sua reescrita o que você lembrar. Então, o que é que vai fazer? Vai pegar uma folha do seu caderno e vai reescrever aí o conto de Fadas, a Bela e a Fera, como você lembrar, tá certo? Olha lá as dicas que a Pró trouxe. Então, ó, a primeira dica é faça um rascunho. Nós já vimos desde a aula passada que a gente precisa, muitas vezes, quando a gente vai fazer um texto, a gente precisa escrever duas, três versões até o texto ficar bom. Então, você pode pegar aí um papel e um lápis e começar a fazer um rascunho. O que é que eu lembro dessa história? Quem era que estava? O que foi que aconteceu? E aí você forma, né, o seu texto ali. Depois, você precisa fazer uma correção. Pró, o que é que eu vou corrigir? Bom, você vai corrigir tudo. Se você escreveu alguma palavrinha errada, Você vai olhar se você deu o espaço da margem lá de um dedinho, tá bom? Observa se colocou sinais de pontuação, certo? Observa se usou as letras maiúsculas no início da frase, certo? Em nomes de lugares e de pessoas, tá? Observa. Se encontrou alguma coisa que não está legal, apaga e corrija. E depois, olha só, passar limpo a versão final do seu texto, certo? Bom, lembrar que quando nós estamos falando de contas de fadas, O início da história é sempre marcando ali um tempo, tá? A gente, geralmente, a gente não sabe o tempo exato em que a história se passou, tá bom? Mas existem algumas expressões que são usadas aí no conto de fadas Que marcam o tempo, que a gente não sabe qual é, tá? Há quanto tempo foi. Então, olha lá, a expressão mais conhecida é Era uma vez. Mas nós também podemos utilizar outras expressões Um belo dia Há muito tempo Certo dia Naquela noite Então, são expressões Que dão a ideia de tempo Dão a ideia que foi há muito tempo Mas a gente não sabe o tempo exato, tá? Lá no meio da história A gente também usa algumas expressões Principalmente quando a gente vai entrar ali no conflito O que é conflito? O problema da história A situação O problema É quando os personagens estão passando por um sofrimento Principalmente quando é um personagem que vive feliz E de repente Acontece alguma coisa, né? Na vida deles Um sofrimento, tá bom? Então, quais são as expressões que eu posso usar Nesse momento do meu texto Então E assim Há muito tempo Quando de repente Depois que Então Principalmente esse aqui Quando de repente Ou então São expressões muito utilizadas Quando a gente quer falar de conflito Tá bom? E lá no final Quando a gente tá finalizando a história Depois que o conflito já foi resolvido Que a gente só vai falar o que foi que aconteceu aí Com esses personagens Nós também utilizamos algumas expressões Desde então Desde então Por fim Até que então Finalmente Então são expressões Então são expressões que nós utilizamos Tá? Quando nós já estamos encerrando ali a história Tá bom? E o que é que eu tenho que lembrar Na hora de fazer o meu texto Então a primeira coisa que você tem que lembrar É que precisa utilizar A letra maiúscula No início da frase Tá bom? Além de utilizar A letra maiúscula No início da frase Lembrar de colocar também A letra maiúscula No nome de pessoas Tá? Iniciar nome de pessoas Com letra maiúscula E nome de lugar Tá bom? E aí a Pró trouxe aqui O alfabeto Cursivo maiúsculo Tá bom? Pra vocês lembrarem Quando falar assim Ah, letra Eu vou fazer aqui Com letra cursiva Como é mesmo o A Como é mesmo o B O C Tá certo? Então ó A Pró trouxe aqui O alfabeto Pra vocês lembrarem Né? Lembrando também Nós já falamos sobre isso Mas lembrando mais uma vez Que o alfabeto cursivo Ele pode sofrer Algumas variações Então ó Esse A por exemplo Que tá aqui Tá? Ele pode vir Parecendo aquele A Bastão Que a Pró já mostrou Pra vocês Só que é um pouco Mais redondinho Tá bom? E aí você pode fazer Tanto faz Você fazer Esse A Como fazer O outro A Lá cursivo Tá? O que você conseguir fazer Vocês estão aí Em uma fase Que estão aprendendo a escrever Com letra cursivo Não é verdade? Não é verdade? Então a gente precisa ir Devagar no processo Tá bom? Olha lá Outra dica da Pró Utilizar Os sinais De pontuação Lembrar de utilizar Os sinais De pontuação Para que o seu texto Tenha sentido Porque senão Seu texto Fica sem sentido Então olha lá A Pró trouxe aí O ponto final A interrogação E a exclamação Então tem que lembrar De colocar aí Os sinais De pontuação Tá bom? Porque senão Seu texto Fica sem sentido Imagine lá Naquela cena Que a fera Tá conversando Com o pai da Bela E ela pergunta Né? Quem ousa Colher as minhas rosas Aquilo ali É uma pergunta Se eu não coloco Uma interrogação No final A pessoa Que vai ler O meu texto Vai entender Que eu tô perguntando Não vai Então a gente tem que Ficar aí Muito atento Aos sinais De pontuação Tá bom? Utilizar a letra E E a letra O Quando as palavras Terminarem com som fraco Então esse texto A Bela e a Fera É um texto Que tem várias palavrinhas Aí que terminam com E E que terminam com O Então tem que ficar atento Pra não escrever Com I Ou com U No final Tá? E aí tem aquela dica Do terminar Né? Então ó Baile A primeira palavra É baile Né? Lá no início do texto Fala Que o príncipe Que antes dele virar Uma fera Ele era um príncipe Ele estava oferecendo Um baile Aí você me pergunta Pro Baile Tem som de I Aí no final Como é que eu vou saber Se é com I ou com E Então ó A gente vai chamar As sílabas Pra ver qual é A sílaba mais forte Ó Baile Baile Então a sílaba mais forte É a sílaba inicial Essa sílaba li É uma sílaba fraca Se é fraca Nós não utilizamos o I Nós utilizamos o E A mesma coisa na palavra Príncipe Tá bom? Já aqui ó Muito E abrigo São palavras Quando nós pronunciamos Elas tem um som Como se tivesse um U Ali no final Porque nós não pronunciamos Abrigo Nós pronunciamos Abrigo Então dá a impressão Que tem um U Ali no final E aí Para quem ainda está Com dúvida Pergunta Pró E como é que eu escrevo Abrigo Como é que eu sei Que é com O Que não é com U É a mesma dica Da sílaba mais fraca Que a Pró deu Ali na palavra Baile E também na palavra Príncipe Então ó É só você Pronunciar Chamar a sílaba Estar Pra ver qual é A mais forte Se a sílaba mais forte For a que tem o som de U Você coloca a letra U Se a sílaba mais forte Não for a que tem o som de U Você coloca a letra O Então ó Abrigo Abrigo Qual sílaba demorou mais tempo Na minha boca Abrigo É a sílaba Bri A sílaba mais forte Da palavra É bri Então ó A sílaba Gó É uma sílaba Fraca Então Eu não vou colocar o U Eu vou colocar o O Tá certo? Agora Nós vamos né Observar aqui O texto A Bela e a Fera Escrito Observem também Que a Pró É Escreveu Eu tentei trazer Porque eu pensei assim Eu acho Que o segundo ano Talvez queira ler Um pedacinho da história Só que quando eu fui escrever Eu fiquei com muita dúvida Aqui em várias palavras Então ó É Eu vou precisar Da ajuda do segundo ano Pra fazer essa correção Tá? Então olha só A Bela e a Fera Será que eu escrevi certinho Aqui A Bela e a Fera Ó Tem um coleguinha aí Que falou Eu ouvi daqui Alguém aí do segundo ano Falou Que eu precisava colocar Ó Uma letra maiúscula Aqui no início E também amo os nomes Bela e Fera Porque são nomes de pessoas É verdade E Oi Ah Tem um outro coleguinha Do segundo ano Falando que eu não dei O espaço das margens Né Eu deveria ter dado aí Um espaço Só como a letra Tá toda coladinha Aqui do lado Não Cadê É A Pró esqueceu Aqui de respeitar a margem Então como é Pró Que eu vou marcar O espaço da margem Coloca lá Ó O seu Dedinho Tá? Dedinho Um dedinho De distância da margem Tá bom? Ah Tem outra pessoa ali falando Ah Ela falou Que eu escrevi palavrinhas aqui Ó Bonito Ela disse que bonito Não é com U No final É com O E baile Também não é com I No final É com E É verdade Nós até falamos lá Né No início Que baile era com E Então Vamos fazer essa correção A Pró vai fazer Uma mágica Que rapidinho Eu vou corrigir esse texto Peraí Vamos ver aqui Ó Vamos Vamos ver aqui Olha lá Corrigi Ó A Bela E a Fera Olha lá Agora já dei o espaço Da margem Ó Observa aqui Olha lá Já corrigi as palavras Ó Bonito Baile Agora vamos fazendo a leitura A Bela e a Fera Era uma vez um príncipe Muito bonito Rico e muito egoísta Que deu um baile no seu castelo Quando uma velha Pediu abrigo para passar a noite E deu uma rosa Ele não quis Porque ela era feia Mas ela era uma bruxa poderosa E jogou um feitiço nele Olha lá o espaço da margem Olha lá o espaço também Que eu dei para colocar o meu título Olha lá o meu título Olha lá o espaço Ó Na primeira linha O espaço de um dedo Tá bom? Observem também Que A pró começou aqui Com a expressão Ó Era uma vez Que geralmente São as expressões Que nós utilizamos ali No início dos contos Tá bom? E Eu usei aqui Ó A palavrinha Quando Que vai indicar aqui Que vai começar Uma situação de conflito Então o príncipe Ó Ele estava muito bem aqui No castelo dele Recebendo seus convidados Dançando Comendo Né? Chegou a bruxa Estragou tudo ali Não foi? Transformou o príncipe Em uma fera Certo? Aqui ó Ele só vai voltar A ser gentil Quando Alguém O amar Com amor Verdadeiro E muitos anos Se passaram E ninguém Apareceu Para quebrar O feitiço da fera Até que um dia Um viajante Entrou no castelo Procurando abrigo E a fera Ela não gostou Nada Olha lá Novamente Os espaços A marcação Do tempo Olha lá Que a prof Passou o tracinho Verde Tá? O viajante Era velho E pediu para se despedir Da sua filha E a fera Deixou Quando o viajante Quando o viajante Contou para a filha Ela saiu correndo E pediu para ficar No lugar dele No castelo E a fera Deixou Passou um tempo E eles ficaram amigos E se apaixonaram Olha lá Olha lá O espaço Mais um homem Na vila Que queria casar Com a Bela Não gostou Nada disso E invadiu o castelo E feriu a fera Bela ficou com medo E chorou muito Porque tinha amor Pela fera E o feitiço acabou E ele voltou A ser príncipe E eles viveram Felizes Para sempre Olha lá O espaço Da margem Então lá Na primeira linha Eu dou um espaço De um dedo Ó Da margem Certo? Olha lá Os espaços Tá bom? Observe mais uma vez Uma expressão Que indica Que alguma coisa Que Mais algum conflito Vai acontecer Ó Mas E lá No final Quando a história Acabou Olha lá A expressão E eles viveram Felizes Para sempre Que é uma expressão Muito utilizada Aí nos contos Tá bom? Então olha lá Hoje nós Ouvimos um conto Com atenção Então a Procontor Uma história Para vocês Um conto Que foi A Bela e a Fera Certo? Reescrevemos O conto Do nosso jeito Então a Pro Pediu Para que vocês Fizessem A reescrita Desse conto Como vocês Lembram Tá bom? Tá bom? Usamos as expressões Para marcar o tempo Então o início O meio E o fim Do nosso conto Então existem expressões ali Que nós podemos colocar No início Era uma vez Deus algumas expressões Deus algumas expressões Enfim Foi então Tá? E lá no final Geralmente os contos Vêm com a expressão Não é? E eles viveram Felizes Para sempre Tá bom? Nós hoje Também corrigimos Erros de escrita Com o uso Do E Do I Do O Do U Vimos, né? Relembramos aí As regras Que nós construímos Nas aulas anteriores Que as palavrinhas Que tem som De I Lá no final Se ela tiver Um som fraco A gente usa o E Se tiver um som forte Eu uso o I E o uso do O E do U É a mesma coisa, tá? Se a sílaba Tiver um som Fraco Utilizamos o O Se tiver um som Forte Utilizamos o U Tá? E passamos a limpo O nosso texto Usando as margens E Fazendo ali A marcação Dos parágrafos, tá? Que foi o que a Pró Acabou de ler ali A história A Pró escreveu Várias palavrinhas Erradas A Pró não Colocou ali, ó O espaço De um dedinho Da margem Não foi? É A Pró colocou Até nome de pessoa Ali com letra minúscula Tá? E nós fizemos Essas correções Então Segundo ano Vocês gostaram Da aula de hoje Olha, eu adorei Eu amo Essa história Da Bela e a Fera Tá bom? Então Vocês já sabem Agora é só fazer aí A reescrita Do seu texto E Lembrar de qualquer dúvida Sempre anotar Perguntar A Pró Tá bom? Então, ó Beijo Segundo ano Até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau